Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo de Vendas B2B. E no vídeo de hoje você vai conhecer dois aplicativos gratuitos que irão te ajudar muito no seu processo de prospecção por e-mail. Sabe o que eles fazem? Eles mostram pra você o exato momento que o seu cliente abrir o seu e-mail lá de prospecção. Incrível, não é? E olha, eu te garanto, isso não é magia, é tecnologia. Poxa, antigamente tinha um comercial na televisão que falava essa frase. Bom, mas enfim, enquanto eu troco aqui a minha tela, aproveita e já aperta aqui o curtir, já dá um like nesse vídeo, para que o algoritmo possa entregar esse vídeo para mais vendedores, SDRs e empreendedores como você, beleza? E eu já vou mostrar quais são esses dois aplicativos aqui na prática. Bora lá? Então aperta o like enquanto eu mudo aqui a nossa tela. Muito bem. Tela aí pronta. O primeiro aplicativo que nós já vamos ver ele na prática é o MailTrack. Então como que ele funciona? Ele é uma extensão que você instala dentro aí do seu navegador Google Chrome. Então se você entrar aqui no MailTrack.io, eu vou colocar o link desses dois aplicativos aqui na descrição desse vídeo, tá? Então entrando aqui na página do MailTrack, é só você clicar aqui no primeiro botão de instalar que aparecer aí pra você. ele já vai te levar diretamente lá pra loja de extensões do Google Chrome. Agora, se você quiser fazer isso de uma forma manual, basta você vir aqui do lado direito no seu navegador, onde tem os três pontinhos aqui, que é a opção pra você personalizar e configurar. Clicou então aqui nos três pontinhos, você vai descer até mais ferramentas, em seguida extensões. Beleza? Clicou em extensões. Você vai vir aqui do seu lado esquerdo, onde tem o menu das extensões, e você vai descer até o final lá da página, onde tem o link abrir a Chrome Web Store. Beleza? Clicando então, você foi para a loja de extensões aqui do Google Chrome. Então você vai digitar o nome do aplicativo, que é o MailTrack. MailTrack, apertou aí o nosso famoso Enter. Pronto, ele já mostrou pra você, ó. Essa é a extensão do MailTrack. Clicou em cima da extensão, você já vai ter aqui o botão para instalar. O meu está aparecendo remover, porque ele já está instalado. E aí é só você utilizar e dar sequência aí na configuração. Legal? Esse aplicativo, então, ele funciona dentro do Gmail. Então é através do Gmail que você vai saber aí quem abriu e quem leu o seu e-mail na hora. Vamos ver então na prática, tá? Então eu entrei aqui em uma conta minha do Gmail, né? Então eu vou escrever um e-mail. Legal? Bom, então vamos lá. Tá vendo aqui em cima o aplicativo? Ele vai aparecer esse envelopinho verde aqui em cima pra gente, tá? Então eu estou usando a versão gratuita aqui do MailTrack. Então vou mandar aqui um e-mail para uma outra conta de e-mail que eu tenho. Então coloquei aqui o e-mail, vou colocar a descrição, teste de e-mail. Beleza? Vamos pôr um assunto aqui, teste também. Bacana? Então, clicando na opção enviar, foi, mandou aí o meu e-mail. Então olha só que interessante. Tá vendo que ele está aparecendo aqui, dois Vzinhos, igual aquela notificação do WhatsApp. Então é muito prático de você utilizar. Então quando você vê um primeiro Vzinho, significa que deu certo o envio do seu e-mail. Agora, ele não está mostrando os dois Vs na cor verde. Está um verde e um cinza. Então quando ele não mostra dois verdes, é sinal que a pessoa ainda não abriu o seu e-mail. Então agora nós vamos fazer isso na prática, tá? Então eu vou lá na minha outra conta, como se eu fosse o cliente que estivesse recebendo o e-mail, tá? Então eu como cliente recebi aqui o e-mail teste. Então quando eu clico aqui no e-mail, só o fato de eu clicar no e-mail, é sinal que eu abri esse e-mail. Então eu vou voltar para a minha conta por onde eu enviei o e-mail, né? Então se eu sou aí o SDR, vou voltar lá na minha conta do SDR. Olha só que interessante. Ele passou aqui para dois Vs na cor verde e ainda ele mostrou para mim essa opção aqui, ó, ativa em verde. A opção ativa em verde mostra que esse e-mail foi aberto dentro de um período da última uma hora. Então é para você saber exatamente que o seu cliente leu há pouco tempo. Então quando o seu cliente, você sabe que ele leu aqui, deixa eu desmarcar isso. Pronto. Quando você sabe que o seu cliente abriu o e-mail, é sinal então que o assunto do seu e-mail foi interessante, chamou a atenção do seu cliente e fez com que ele parasse e abrisse o seu e-mail ali para ele ler, tá? Agora, tem mais coisas interessantes ainda. Ele vai mostrar para você quantas vezes o seu e-mail foi aberto. Então, se tivesse sido aberto aqui mais de uma vez, ele mostraria aqui que esse e-mail foi aberto duas, três, quatro vezes. E se o seu cliente está abrindo o seu e-mail várias vezes, é um sinal que ele está muito interessado. Ele está relendo o seu e-mail. Ou ele está mostrando o seu e-mail para mais pessoas. E nessa hora, se ele está abrindo o seu e-mail várias vezes, pode ser o momento ideal para você ligar para ele, porque aquele assunto, isso é um sinal que aquele assunto trouxe o interesse para ele, pelo fato de ele estar abrindo o e-mail várias vezes. Legal? E olha só, na minha caixa de entrada como SDR, quando abrir o e-mail, ele vai trazer uma notificação. Então ele mostrou o quê? O e-mail que eu enviei lá para o Ricardo foi lido. Olha só que interessante. Então você sabe, na hora que o cliente abre o seu e-mail, você é notificado. E além disso, você consegue visualizar quantas vezes esse e-mail foi aberto. Agora, você quer uma coisa muito interessante? Imagina que você mandou um e-mail para aquele potencial cliente há três, quatro, seis meses atrás. O cliente não te respondeu. Só que ele viu o seu e-mail. E depois de ter passado todo esse tempo, imagina que o assunto agora virou um assunto importante lá para ele. Aí ele vai lembrar, poxa, teve aí um SDR chamado Ricardo, que me mandou um e-mail falando sobre aumentar os resultados em vendas. E eu estou com problema em vendas nesse momento. Deixa eu ver o e-mail dele. Sabe o que vai acontecer? Se o cliente abrir o seu e-mail que você mandou lá há três, quatro, seis meses atrás, e ele abrir hoje esse e-mail, o MailTrack traz para você uma notificação falando assim, um e-mail que foi mandado lá há X meses atrás foi aberto agora. Olha só que interessante. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui. Deixa eu pegar um exemplo para vocês verem isso na prática aqui. Peraí, peraí. Aqui, olha só. Está vendo? Um e-mail, uma conversa antiga foi revivida nesse momento. Olha que fantástico. Então, se o cliente abriu o seu e-mail agora, um e-mail de lá, de trás, de três, seis meses atrás, opa, o assunto voltou aí à pauta. Então, você pode pegar o seu telefone ou mandar um novo e-mail para ele nesse momento. Poxa, faz tempo que nós não nos falamos, e nós tínhamos conversado, ou eu tinha te mandado aí algumas informações, algum e-mail sobre melhorar os resultados há três, seis meses atrás, e eu me lembrei de você. Então, você pode fazer uma ação exatamente nesse momento que o assunto voltou a ser importante ali para ele. Olha como essa ferramenta gratuita pode te ajudar muito, legal? Então, use, instale aí o e-mail track no seu e-mail para que você tenha esse poder, essa ferramenta poderosa para saber se o cliente abriu o seu e-mail ou não, para você medir se o seu assunto está chamando a atenção ou não. Ele vai mostrar para você se o cliente abriu várias vezes, é sinal que o e-mail todo se mostrou muito interessante para ele, ele está interessado no assunto e você pode fazer uma ação naquele momento. e se ele voltar com o assunto de algumas semanas ou meses atrás, você também é notificado para você voltar aí a trazer as suas ações de prospecção naquele potencial cliente. Fantástico, não é? Lembra que eu falei que são duas ferramentas? Então, essa é a ferramenta do e-mail track. Vamos para a segunda ferramenta. A segunda ferramenta é o Snove, que também ele tem o Snove, ele é um conjunto de ferramentas para você utilizar no seu processo de prospecção. E uma das ferramentas que o Snove possibilita é você ter essa extensão gratuita, também para você utilizar dentro do seu e-mail para ver aí os e-mails que foram abertos. Então, você entra no site da Snove, snove.io. Se de repente estiver em inglês, é só você vir aqui em cima, do lado direito, você tem a opção para mudar para o português, tranquilo, tá? Mudou aí para o português, então você vem em ferramentas, e aí logo em seguida tem aqui a opção rastreie e-mails enviados no Gmail. Então, essa é a extensão do Snove, que mostra para você também os e-mails, quais foram abertos e quantas vezes esse e-mail foi aberto aí também, tá? E você pode fazer a instalação diretamente aqui nessa própria página, ou você pode ir no mesmo caminho que eu mostrei aqui no vídeo, que nós fomos lá dentro das extensões aqui do Google Chrome, para procurarmos a extensão do MailTrack, você faz a mesma coisa, só que em vez de você digitar MailTrack, você vai digitar Snove, que é o nome da segunda ferramenta. Ambas as ferramentas te ajudam muito. O que você vai fazer? Instala as duas e vê qual dessas duas ferramentas que você vai se familiarizar mais, legal? Então, usem essas ferramentas que você aumenta aí o potencial do seu processo de prospecção por e-mail, valeu? Esse foi então o vídeo de hoje, e não esqueça de apertar o curtir, dar o like para nós levarmos esse conteúdo para mais pessoas, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.